Hoje é Natal. Em Belém os anjos anunciam duas coisas fundamentais, não só para o dia de hoje, mas também para todos os dias da vida. Os anjos proclamam glória a Deus e paz aos homens. De fato, ninguém dá tanta glória a Deus como o menino que nasce em Belém e está deitado em palhas. Só este menino, o verbo eterno, oferece ao Pai o louvor perfeito, infinito, digno de Deus. É fato também que só Jesus Salvador dá aos homens e mulheres a paz que tanto desejam. Todos nós desejamos a paz verdadeira. Não nos contentamos somente com a ausência de guerras ou com a mera superação da criminalidade e da insegurança. Tudo isso é bom, desejável, mas não é suficiente para satisfazer o nosso desejo de paz. A paz que o menino de Belém nos traz é aquela que brota da nossa reconciliação com Deus e entre nós. Deus é o nosso Pai e os outros são nossos irmãos. Essa é a paz que desejamos com todas as forças do nosso coração. A primeira e grande paz que nós necessitamos é justamente esta, as boas relações com Deus. O Natal proclama a paz porque pelo nascimento de Jesus, Deus nos oferece o perdão dos pecados e mais ainda nos oferece a filiação divina. Não somente somos restabelecidos na amizade com Deus, mas também somos introduzidos na relação do verbo de Deus encarnado. Assim o Criador se torna nosso Pai e nós nos tornamos seus filhos. Quando os anjos cantam paz na terra aos homens de boa vontade, anunciam que Deus, o Pai Celeste, perdoa os pecados e sobretudo nos acolhe como filhos no Filho Jesus. Esta é a benevolência divina que se inclina, se derrama sobre a nossa humanidade nos trazendo a verdadeira paz. Jesus é o príncipe da paz, porque Ele não só anuncia, mas principalmente porque Ele em pessoa é nossa paz com Deus, nossa paz com os outros. De fato, se todos nós somos filhos de um único Pai, isso significa que todos somos realmente irmãos entre nós. Deus não é tirano, não é o tirano que nos oprime, nem é o patrão que nos escraviza. Ele é o Pai que nos ama e nos dá seu Filho amado. O outro não é meu inimigo a quem devo destruir, nem o concorrente a quem devo vencer. O nascimento de Jesus nos faz ver que o outro é meu irmão a quem devo amar e com quem eu vou me salvar. A benevolência divina espera e solicita a nossa boa vontade. Com efeito, os anjos proclamam paz na terra aos homens de boa vontade. Se a benevolência de Deus consiste em sua boa vontade para conosco, nós só podemos responder a Deus com uma semelhante boa vontade. Caro irmão, cara irmã, esforcemos-nos por ter uma boa vontade. Sem boa vontade é impossível receber a paz. Sem boa vontade nos colocamos longe da benevolência divina. Se nos faltar a boa vontade, a paz permanecerá. Uma oferta sem acolhida. Uma dádiva sem quem a receba. Uma mão aberta sem outra para receber. Lembremos-nos que a vontade só é boa se for reta, se estiver orientada sinceramente, totalmente para o bem. Se nossa vontade estiver voltada para o mal, não é boa vontade e a paz será impossível. Sem uma adesão do coração, coração indiviso ao bem, a vontade não é boa e a paz desaparecerá da nossa vida. Para que a vontade seja boa, é preciso que ela esteja disposta, decidida a aderir prontamente ao bem. Que ela não tenha medo das dificuldades e dos sacrifícios que a prática do bem exige. A cada momento e nas coisas mais insignificantes, Deus solicita a nossa boa vontade, a nossa benevolência. O Pai pede de nós a benevolência, a boa vontade, porque primeiro Ele a ofereceu a nós no Natal. A atitude dos pastores nos ensina a corresponder com boa vontade à benevolência divina. Logo que ouviram o anúncio do anjo, os pastores deixaram o descanso, deixaram os rebanhos para ir às pressas. E com grande alegria ao encontro do menino deitado na manjedoura, foram eles os primeiros a encontrar o príncipe da paz e se alegrar com a sua paz. Meu caro irmão, minha cara irmã, corramos também nós hoje sempre com boa vontade e com alegria ao encontro daquele Cujo nome é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Feliz Natal! Feliz Natal! Amém. Amém.